Começaram a trazer o tomate, e aí o tomate ficou muito difundido na região de Amatrite. Amatrite. Daí que se falou, ah, então vai chamar Amatritiana. Porque é Amatritiana, mas a cidade é Amatrite. Vamos colocar o farfalho aqui pra cozinhar? Perfeito. Água sempre fervendo, amassa sempre bastante água pra massa. Isso. E caso necessite, eu termino do... o sal puxar lá. Já pôs? Já. Obrigado. Aí caso você necessite um pouco mais de caldo ali depois, pra colocar, você pode colocar a água do cozimento, que é uma delícia. É verdade, ficou muito bom. Agora, quando o bacon tem pouca gordura assim, Renato, você gosta de colocar um pouco mais de azeite ou não há necessidade? É, eu comecei com isso, né, Edu? É, exatamente. Esse bacon não tá muito gordo. E é bom, né? Sim. É um bacon magro, né? Bacon magro. Então eu já comecei com azeite aqui pra realmente ele ficar um pouquinho mais assim. Ó, você que tá acompanhando a gente, mande... Mensagem 11-966-19-6388. Olha só, Edu. O vinho branco tá presente também nessa receita. E ele entra aqui, a receita original, que era sem o molho de tomate, sem o tomate, era só o vinho. Perfeito. O bacon com o vinho. Perfeito. Ó, pode deixar não ter problema não. Siqueta não. É só, a preocupação é sempre com a gente só. Sim, sim. Ó. E aí, entrava então só... É, antigamente a receita era praticamente só isso. Isso. Finalizava... E fica boa também. Fica boa também. E fica boa. E quando entrou, agora tem que deixar pra reduzir, pra realmente deixar só o sabor do vinho, né? Renato, você que é historiador e gosta de receita, aquele... Se a gente começar desse jeito, muita gente faz só com alho e faz com vinho branco também. Aí é o alho e vinho branco. Coloca um pouco de manteiga. E faz o vongone e fica bom também. Com poucos ingredientes, né? Sim, sim. São muito poucos ingredientes, Helen, pra alguma receita. Muitos pratos da comida italiana, é aquela premissa do menos é mais. É verdade. É, porque às vezes você tem tanto ingrediente junto... Por que é que eu corto essa pimentinha? Não, vamos deixar ela inteira pra gente poder tirar ela depois. Ah, perfeito. Essa daqui, ó. Esse é um outro truque legal. Você coloca no molho e matira. É, nós vamos tirar ela do molho. Deixa ela inteira pra ela agregar. Muitos pratos italianos têm uma pimenta mais presente no prato, como a putanesca, não é? A rabiata. A rabiata é mais até, não é? A rabiata é... A rabia vem de raiva, né? Então a rabiata seria alguém que ficou nervoso de tanta pimenta que tem no prato. Edu, agora nós vamos tirar esse beco. É a aula também, né? É. O Renato adora essa aula. Edu, aqui... O Renato lá também adora essa aula. Ó, nós vamos tirar o beco. Vou colocar ele aqui agora. Perfeito. Que nós já vamos entrar. Porque senão o beco fica muito... É, a gente não precisa. Ele já pegou o gosto do vinho aqui de uma maneira bastante significativa. Perfeito. E ele ainda vai cozinhar um pouquinho no molho agora. Ele teve só uma leve dourada, tá? Perfeito. Aí entra... Então aqui, ó. Aqui eu entro com a pimenta. Perfeito. Deixa ela inteira mesmo. Ah, e a pimenta vai pegando sabor ali. Exatamente. Ó, a massinha... Outro dia, uma pessoa me perguntou, Edu, aquele truque que você fala, é... Pro fetutine ou pro espaguete com cozimento. Aqui serviria com outras massas, tipo gravatinha? Sabe aquele cortinho, Renato? É, aí que tá, Edu. É boa essa dica, não é? Sim, sim. Ó, me perguntaram se funcionava com essa. Ó como funciona aqui, talvez até pra ver melhor. Sim. Olha aqui a base dentro dele aqui, como tá branquinho. Ou seja, ainda falta cozimento. O que que a gente precisa? Cozinhar mais. É mais um pouquinho. Ele tem que ficar o dente, mas também não tão ao dente assim. Não quebra a dente. É. É o dente, mas não quebra a dente. Ó, o vinho... Eu gostei desse truque aí da pimenta assim. Deixa a pimenta aqui depois pra gente tirar. Perfeito. Você vê que o vinho praticamente evaporou todo. Aí coloca o tomate, que pode ser o tomate sem pele, sem semente. Pode ser. Esse é um tomate pelado inteiro. Você vê, eu vou deixar agora... Não vou colocar pimenta, é claro, né? Vou colocar só o sal. E aí, qual pimenta você tá usando aí? Aqui eu usei a dedo de moça mesmo. Dedo de moça e... Sem a semente, né? Tá, sem a semente pra não arder tanto. Exato. Ela tava muito grande, eu coloquei só metade. Nath, você sabe que tem um truque que eu aprendi há muito tempo da pimenta? Eu não sei se você já usou. Quando a gente quer dar uma amenizada no sabor dessa pimenta, a gente tira a semente como você fez e deixa no freezer de um dia pro outro. Olha, eu não sabia disso. E aí ela fica saborosa. E dá até pra deixar a pimenta, porque ela não fica... O frio quebra o sabor forte da potência da pimenta. A gente tem um especialista aqui que vem sempre, chama Murilo. É. Ele, cada vez que ele vem, ele traz uma pimenta mais ardida que a outra. Aí... Aí já vem. Ele gosta. É, precisa saber dosar a pimenta, né? Aí volta ali. Então, no começo, um pouquinho de azeite e o bacon. Bacon. Ou manteiga, quem quiser colocar também. Deixamos o vinho reduzir bem aqui também nessa parte. E agora nós vamos entrar de novo com o bacon aqui pra determinar a coxidão aqui dentro. Aqui, a mesma coisa. Eu gosto demais das receitas do Renato. São poucos ingredientes e é prático de fazer. Vocês viram? Salte em boca romana, o espaguete que a gente acabou fazendo com sálvia, manteiga e sálvia. Aí aqui a matriciana. Edu. Tudo com muito sabor, né Edu? E a Carol, lá de Sorocaba, eles mandaram aqui, eles fizeram fuzile a matriciana. Olha que bonito. Ó, fuzile a matriciana. Olha que legal. Tá vendo? Fuzile, conhecido no mundo da criançada como rabinho de porco. E eles colocaram calabresa também. Calabresa também, ó. Aí, tá vendo? Legal, dá pra variar. Aqui lá na Itália eles têm uns certos rituais e cada massa tem que ter um olho próprio. Aqui na Brasil a gente sabe que a gente gosta de variar os formatos, né? Sim. Por exemplo, o farfala é pouco usado, você concorda? Eu concordo. Pouca gente usa gravatinha. Gravatinha. Ó, Edu, chegou no ponto, a gente já pode agregar a massa. Pode. Se ela chegou no ponto, posso pegar aqui? Pode. Fazer aqui pra perto, ó. Colocamos toda ela, o que você acha? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Ó. Se o molho ficar um pouquinho seco, é só colocar um pouquinho da água. E se cair um pouquinho da água do cozimento? É. Muita gente tinha medo disso e tal. E pode agregar. Caso precise, você pode até agregar mais, né? Verdade. Vai fazer a diferença na tua massa. Você que tá acompanhando essa receita. Já fizemos o salte em boca à romana. Aí agora o espaguete à matriciana. E vamos fazer daqui a pouquinho um filé de peixe. Sim, esse filé de peixe com farofa de pão italiano. Maravilhoso. É, perdão. Farfalha, eu falei espaguete, né? Ah, é, gente. Farfalha espaguete. Por uma questão técnica que eu usei no outro. Uma hora que deu super certo. O peixe você vai usar o St. Peter aqui pra fazer. Vou usar o St. Peter. Ó. Aqui, cebola roxa, bacon. Ah, tem uma coisa que eu já vou aproveitar enquanto você tá agregando um ingrediente ao outro. Muita gente tem preconceito do bacon com peixe. E fica uma delícia, não é? Ó, verdade. Esse peixe eu comi ontem no jantar. Fiz isso. Fiquei com tanta vontade que eu fiz ontem pra família. E olha, todo mundo falou, mas que receita gostosa. Peixe bom. E é uma combinação de carne de porco com peixe. Não é, parece inusitado, mas a combinação é muito gostosa. Em muitos lugares do mundo é comum isso, né? A gente muitas vezes fala, ah, não vou combinar isso com isso que não combina, tal. É. Você quer o queijinho aí? Você vai colocar depois? Não, o que a gente vai finalizar aqui mesmo. Será que eu desliguei o fogo pra colocar? Esse truque também é legal, né, Renato? É, não coloque agora. É um truque simples, mas que faz... Volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, arroba The Chef com Edu, que a gente vai voltar pra receita. Farfale Amatriciana. O mais tradicional é o espaguete. A gente tirou pra outro, perdão. Vamos lá. Aí aqui, ó, deixa eu dar um parque pra você. Imagina. Farinho. Ó. Helen, essa massa você quer experimentar também? Quero. É, né? Quando você não quer? Eu pergunto só por uma questão de educação, né? Eu já sei qual é a resposta. Pergunto pra o pessoal falar, ah, o Edu tá dando muita comida. Edu, na hora de empratar, tem aquele cuidado. Em casa, quando a gente vai empratar, às vezes fica... O principal da receita fica só no último prato, né? Que a gente vai servindo, servindo os convidados. Posso pôr um verdinho aqui? Perfeito. E é legal a gente ir também... Olha que bacana essa salsinha-areia. E outro dia a gente te ensinou a fazer essa salsinha aí. Não é tão rápida de fazer, mas faz a diferença, faz. É só um fio de azeite aqui. Olha que bacana essa salsinha.